Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Siqueira Júnior fez fortes questionamentos achando de avião sobre o caso de DJ Ives ao vivo, vem entender este caso mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente sejam bem-vindos ao nosso vídeo de canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações pois é rapaziada, hoje eu trouxe uma sequência muito boa de vídeo, esse é o terceiro do dia eu trouxe um vídeo falando da menina que está estourada com a música Viela, com macio sensação também trouxe um vídeo de Tati Guel, caso você não viu, vou deixar um aqui em cima neste card e também vou deixar no final, deixo pra você ir lá e dar uma velha conferida pois é rapaziada, pra vocês que não estão entendendo recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal, onde Xande Avião deu uma entrevista e falou que DJ Ives, meio que ele não merecia perdão mas fez fortes elogios a DJ Ives, falou que ele era um cara que produzia muito bem e que ele sentia falta das produções dele e aí esse assunto repercutiu bastante e Siqueira Júnior resolveu questionar Xande Avião sobre esse assunto e esse caso repercutiu bastante, postei lá no meu TikTok, já está ali com quase 100 mil visualizações postei também lá no meu Instagram, já está com mais de 10 mil então assim, esse caso está repercutindo muito eu resolvi compartilhar aqui pra vocês também do YouTube mas antes do vídeo eu gostaria de fazer uma enquete aqui com vocês sempre eu faço lá nos meus stories, no meu Instagram, que me acompanha lá a ver sempre o que é que vocês acham? vocês acham que logo após DJ Ives sair da cadeia vocês acham que ele vai fazer sucesso ainda? vamos trocar essa ideia aqui embaixo nos comentários então deixa aqui vocês, se vocês acham ou não acham que o DJ depois que sair da cadeia ele vai continuar fazendo sucesso enfim, vamos ver aí um pouco desse áudio de Siqueira Júnior não vou deixar o vídeo devido aos direitos autorais é Alexandre, né? o rapaz do avião? o que canta do avião lá? Alexandre Alexandre pra mulher dele Alexandre, o nome é Alexandre Alexandre é pra mãe dele Alexandre, né? ele disse que perdoa ele primeiro, na primeira crise quando prenderam o DJ Ives ele disse, está demitido foi o primeiro e agora eu vi uma história que ele está defendendo isso é verdade não é? você já apurou vai apurar eu posso esperar daqui pra Natal a gente vai a gente tem alguma informação com fé em Jesus? que isso, Siqueira? missão dada é missão cumprida eu estou vendo a história é a seguinte, né? porque esse aí é o mundo da celebridade mas a gente está de olho ali também, né? o que acontece? o Xande avião que trabalhava com o DJ Ives quando aconteceu quando as imagens as cenas foram divulgadas o Xande se manifestou e falou, não lamento, ele é muito bom mas lamento, comigo não trabalha mais ele foi dispensado não está mais na produtora na agência do Xande avião agora, Siqueira o Xande se manifestou dias atrás para lançar um novo trabalho e ele elogiou o músico o artista DJ Ives disse que ele é um cara diferenciado que ele faz um trabalho excelente fazia, né? e como músico ele é diferenciado as influências dele do DJ Ives vão estar no trabalho do Xande avião mas ele não voltou a trabalhar com o DJ o DJ está preso é claro, continuou detido mas é isso e aí as pessoas muitas ficaram revoltadas quer dizer que o Xande avião está elogiando o DJ Ives agora? é isso? então o Xande deixou bem claro ele está elogiando falando sobre o músico o DJ Ives não sobre o homem que fez aquilo que fez contra a Pamela Holanda e o Brasil inteiro acompanhou, né Siqueira? o Xande arregou a verdade é essa ele arregou arregou, arregou, arregou porque no momento amigo a gente vê na crise é no aperreio no sufoco e eu sei o que é isso e não é de hoje não são 33 anos quem fica do teu lado e diz assim estou com você a gente segura a onda aqui na hora o Xande lá disse que ele estava demitido foi notícia em tudo que é lugar ele deu a declaração porque ele estava demitido agora não ele é inspiração ele é muito bom oi, agora valia na primeira oi, DJ Ives um cara inteligente compositor bom música boa agora fez uma cagada rapaz e é isso é imperdoável a gente não quer mais não era arregou 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 Xande Xande tem que ser tem que ter um pouquinho de Siqueira no coração duro 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 só vale assim pois é rapazes como vocês viram aí Siqueira falando que Xande arregou e aí qual a opinião de vocês Siqueira ele não tem papas na língua não e ele fala assim o que bem o que vem na cabeça ou me fala o cara é foda mas enfim gente deixa aqui embaixo para o seu comentário ele é super importante muito obrigado por vocês assistirem aqui eu espero vocês no próximo não se esqueça de assistir esse que eu fiz aqui falando de Tati porque está muito top com certeza você vai gostar demais um abraço em qualquer momento tchau